Dá uma olhadinha nessa mesa. Hoje vamos fazer... Ah, frango com farofa. É o frango e a farofa. Daqui a pouquinho, a Helena tá com a gente. E o Lúcio, acho que é o casal mais famoso do Masterchef. Sabe por quê? Não, eu digo o mais famoso, por quê? Porque vocês deram certo. Porque não adianta, por mais que a gente fez, vamos levar outros casais. Acho que por isso que o Masterchef nem pensou nisso. Porque vocês têm uma sintonia tão legal, que eu acho que o principal é isso. É difícil você ver isso num casal, né? É, no fim acabou juntando, porque a gente tem essa sintonia de casal, de marido e mulher, e que gosta de cozinhar. Então, assim, juntou as duas coisas. Porque normalmente, tudo bem, os dois podem gostar de cozinhar, mas cada um prefere fazer de um jeito diferente. E vocês não, vocês trabalham numa equipe tão legal, que eu acho que isso que surpreendeu todo mundo que assistiu. Coitada, ela nunca viu a gente trabalhando tudo. E anoram bem. De vez em quando saem umas preguinhas. De vez em quando saem umas colheradas, assim. Algumas facas. Vou dizer uma coisa, vocês não sabiam, mas a gente tem uma sala bem grande, na verdade, o auditório, que tá com 100 pessoas, vocês têm 45 minutos pra fazer frango. Pra 100 pessoas, opa! 45 minutos! É, inteiro ainda, né? Inteiro. É, porque não pode ter picado, não. Nada, não. Agora, vou falar uma coisa pra vocês. Eu sou louca por farofa. E essa farofa... A farofa dele é divina, né? Ela é meio famosa na família, viu? É? A família se mata por causa dessa farofa. É? O cardápio gira em torno da farofa. Não tem que ver a farofa? E depois é o resto. É o resto, é o que vem junto. Não, a gente... A farofa já tem. Agora, o que a gente vai fazer junto com a farofa? A farofa é o primeiro prato. Você sabe que é a primeira vez que a gente tem um casal cozinhando, aqui no programa também. Que legal. Juntinho, sabia? A gente já trouxe um casal, mas primeiro vinha a esposa, depois vinha o adeus, mas os dois juntos nunca. É, então vocês vão ver. É que ela me traz pro lavar louça, né? Ah, não, você é a farofa. Esqueceu? É. Mas hoje a farofa é com a Dilmaque, né? E já fiquei sabendo que a Kátia gosta muito de farofa. Ó a responsa, hein? Que responsa, hein? Mas essa sua farofa tem tudo que eu gosto. Porque farofa seca eu não curto não. É, também não. A farofa tem que ser molhadinha. Tem que ser molhadinha. Com ovo bastante tempeiro, bacon. Ah, abobrinha. Muito bom. Ah, tem abobrinha? Que delícia. Bem-vindos, sem nenhum interesse, viu? Tá, Jóia, obrigado. Vamos anotar, então? Aproveita que amanhã é feriado, já faz essa receita. Quem sabe essa não vai ser a sua farofa com o prato principal. É. E o acompanhamento frango. O frango se inverte. Olha, a gente vai usar pro frango, vai ser um frango com manteiga e ervas, lavando as mãos. Um frango inteiro. 300 gramas de manteiga. Meia xícara de chá de um mix de ervas frescas. Raspas de um limão. Um limão ou uma laranja inteira. Sal e pimenta do reino a gosto. A pimenta tá aqui, tá? E quatro dentes de alho picados. Isso pro frango. Agora, pra farofa, a gente vai usar duas xícaras de chá de farinha de mandioca em flocos. É tipo aquela biju, tá, gente? Os flocos são maiorzinhos. Duas abobrinhas médias, picadas. Uma cebola grande, picada. Uma pimenta dedo de moça, que é opcional. 200 gramas de bacon picado. Dois dentes de alho. Três ovos cozidos e picados grosseiramente. 50 gramas de manteiga. Duas colheres de sopa de azeite de oliva. Orégano a gosto. Sal. Pimenta do reino. Salsinha e cebolinha, a gosto. Só isso. Começaremos pela farofa ou pelo frango? Começaremos pela farofa. Então vamos pela farofa. Vamos. A gente aquece, deixa eu só passar a manguinha na mão. Eu vou acender o fogo de trás pra você, que ela é mais forte, tá, Lúcio? Tá, legal. E essa farofa é uma criação sua? Na verdade, assim, farofa a gente vai sempre... É uma criação que é mutante, né? Ela vai evoluindo com o tempo. Deixa eu só pegar aqui, ó. Pode pegar. As coisas pra gente... Eu tô te ajudando, vai falar. A gente fica de auxiliar. Ah, legal. Tem duas auxiliares. Que luxo, hein? Então a gente deixa esquentar bem, ó, a panela e um pouquinho de azeite no fundo da panela. E você sempre faz com abobrinha, não? Eu gosto bastante de abobrinha, porque ela dá uma leveza, né, na farofa. E deixa úmida, né, a farofa, Lennar? Exatamente. Então eu nem tiro, porque muita gente usa abobrinha, tira a semente e tal. Eu não, eu deixo tudo lá, porque a própria semente também segura um pouco a umidade, então é bem legal. Eu vou ficar pro lado de cá, porque tô vendo que a Helena já tem uma sintonia tão boa com você, que ela já vai organizando a sequência do que você vai colocar, né? É, mas isso custa caro, né? Custa caro? Depois eu tenho que lavar louça, né? Ah, mas lavar louça, compra uma lava louça, que é mais barato. Na cozinha... Já disse, viu? Já disse isso? Já. Viu que mulher é tudo igual? Mulheres. Mulheres, de novo. Legal. E como vocês resolveram entrar pro Masterchef, ainda é a partir de quem? Na verdade, assim, a gente sempre adorou cozinhar, né? Em casa, sim. Desde moleque, a Helena também, e a gente sempre gostou de assistir programa de culinária, né? A gente se imaginava, putz, se a gente estivesse lá, o que a gente ia fazer e tal? E se desse errado, né? É, putz, será que a gente ia aguentar e tal? E aí, no fim, apareceu a oportunidade de uma amiga que conhecia o pessoal que tava fazendo o casting do programa, e falou, ó, eles estão abrindo inscrição, você não quer participar? A gente nem sabia o que era, no fim das contas. Porque foi logo antes de... Era um programa... Se falar nisso, né? Era um programa, assim, era um programa de culinária. Não, é. E o pior é que ele falava, não vamos, eu falei, imagina! Imagina, eu vou entrar num negócio desse, a gente não vai nem passar vergonha, né? A gente não vai passar nem da primeira fase, imagina! Tinha que fazer o vídeo, né? A gente tinha que fazer um vídeo pra mandar. Já fritamos o bacon, agora o alho. Ficou fritinho, agora o alho bem rapidinho aqui. E aí vocês mandaram um vídeo? Fizemos um vídeo em casa, assim, numa manhã de domingo chuvosa. Uma, duas receitas lá que a gente meio que inventou na hora. E mandaram. E no fim foi indo, aí o pessoal chamou a gente. Cebola? Gente, papo vai, papo vem, porque o bacon tem que ficar fritinho, viu? E ó, depois que ele tá passando, eu coloquei o alho, a pimenta, dedo de moça, que é opcional, mas tá entre nós. Mas é um sabor bom, né? Vamos pôr, que é muito maravilha. Eu tiro a semente pra não dar aquele, né? Pra não ficar tão, tão arredido, né? Tão arredido, porque acaba roubando um pouco do sabor, né? Mas ela sem, ela dá um, dá uma caprichada aí nos sabores. Agora que você deixa amolecer a cebola. Isso, agora a gente deixa ela, dá uma murchada, né? Mas não muito. E a gente entra, então, com a nossa amiga abobrinha. Por enquanto, eu não tô pôndo sal, nada, porque o bacon já é salgado, então, ele já dá uma temperadinha na cebola. Mas vocês acharam que a produção do Masterchef ia chamar os dois? Porque às vezes, assim, gente, colocar um casal é meio arriscado, né? Eles ousaram muito, né? Mas foi engraçado, porque, primeiro, aquilo que a gente tava falando, eu achei que não ia passar, isso daí tem mais fé que eu, né? Claro. É. E quando a gente começou a passar, você começa a passar por um monte de provas, imagina o que você acha, que você vai entrar. E é uma tensão, por mais que você saiba fazer, é diferente, você tá em casa, né? É outro ambiente, né? Não, e o dia, do 16, aquele que é, os 16 é o que entra na cozinha, eles me aprovaram primeiro, eu entrei primeiro. E o Lúcio foi ficando por último. E nada do Lúcio ia entrar na cozinha. É. Aí, só que chegou, por último, ficou só ele e mais um rapaz, né? Quando eu vi o prato do rapaz, ele falou, ai, o Lúcio vai pra cá. Não, o ovo do cara era assim, o Gabriel, é, que é amigo do, aí eu falei, não, Lúcio, eu já comecei com aquela cara de, de choro, né? Aí depois as pessoas falaram que sofreram comigo, vai, imagina eu que eu achava que tava todo mundo olhando pra mim, né? A mente é do reino. Quando o Lúcio entrou, pronto, você desabou. Olha, você devia ter feito essa farofa lá. Putz, o pior que a gente tinha que, era uma receita que a gente tinha que usar um ovo. E só aqui. E o ovo tinha que ser o protagonista. Aqui a gente tem ovo, mas não deu. Olha, abobrinha já foi colocada naquela mistura que a gente falou inicialmente, mas não pode deixar muito cozida, né? Isso, aqui a grande dica, a abobrinha, ela fica muito mais gostosa quando ela tá alvente. Então não deixa cozinhar, só dá uma, uma leve passada aqui pra ela dar uma, uma algamada nos sabores. Agora já pode dar uma temperada com sal e pimenta, um pouquinho, pra já ir dando uma equalizada nos sabores. Manteiga você tem agora? Agora que é o segredo, né? Porque a farofa, como você mesmo disse, tem que ser molhadinha. Tem. Então, ó, um pouquinho de manteiga. E se você tivesse colocado a manteiga antes, pra fritar tudo, ela já tinha sumido, né? Aí ela já tava queimando, já tava queimando. Por isso que eu usei primeiro o azeite, agora a gente põe a manteiga, dá uma derretida, um pouquinho de orégano seco, pra dar uma temperada. Também dá um gosto bem peculiar, bem diferente na farofa, que normalmente não se usa orégano em farofa, né? E essa manteiguinha, gente, é um segredo legal pra aquela umidade da farofa. Exatamente. Junto com a abobrinha, né? A abobrinha e a manteiga, elas vão dar a umidade que a gente quer na farofa. E aqui agora, então... Por que essa farinha de biju? Eu gosto dela por causa da textura, né? Ela tem uma textura mais... É crocantinha, né? Ela é crocante. Ele gosta da coisa rústica, do crocante. Eu gosto, né? Ela tem uma coisa assim, foge um pouco também do normal, da coisa da farinha de milho, ou então da farinha de mandioca tradicional. Apesar que você pode pôr um pouco de farinha de milho também, se você quiser, né, Lúcio? Também, você pode usar um mix de farinhas. Às vezes eu faço com metade de mandioca, focada em metade de milho. É que a farinha de milho também tem os focos maiores, né? Então também é legal de encontrar. Ela fica com essa textura, tá vendo? Bem rústica, assim. Fica aquele pó, né? Ele gosta de comida rústica também, sabe? É bacana, né? Comida simples é sempre mais gostosa. Eu acho que fazer aquela comida cheia de frescura, você pega uma receita qualquer, você faz de vez em quando, mas isso aqui é pra você comer sempre. É, exatamente. Não é? Olha o cheiro. Tem hora pra tudo, né? E aqui agora, então, é só finalizar depois com ovo, a salsinha, acertar o salto. Você nem deixa muito tempo aqui? Aqui a gente dá uma torrada, deixa dar uma torrada na farinha, até ela começar a pegar uma corzinha. Começou a ficar moreninha, tá pronto. Começou a querer ficar moreninha, a gente tira do fogo. E apesar de você tostar ela, ela ficar crocantezinha, ela fica úmida. É. É, mas essa abobrinha junto com aquela manteiga, não tem como não ficar, né? E a abobrinha, e o pior é que você pode esquentar essa farofa, você pode fazer de balde, e você pode esquentar quantas vezes você quiser. Ela não fica mole depois? Não. Ah, é? Ela fica com a textura boa. Não, deve ser. Bom, aqui o frango, o frango comum. Frango comum, limpinho, sem nada, inteiro. Você já fez assim com o Chester também? Já, dá pra fazer com o peru também. Essa receita pro peru do Natal fica ótima. Porque às vezes a gente fala assim, ah, pro frango fica legal. O peru tem uma carne já com um sabor às vezes um pouco mais acentuado, deve ficar bem leve assim, né? Esse aqui quase me matou, porque teve a prova do Natal, né? Eu não fiz esse. Ele falou, não acredito, que se não você podia ter aproveitado, era duas horas e meia passar o peru. Mas você nem pensou nisso. Imagina na hora. Nossa, mas pro peru fica mais legal ainda, porque o peru tem uma carne um pouco mais seca, né? e aí a manteiga umedece, né? Essa técnica, ela deixa a carne um pouco mais molhadinha. Mas isso mostra o quanto que o estresse, muitas vezes, não faz a gente racionalizar as coisas, né? Pra fazer o mais simples. Imagina. O que a gente já conhece, né? Nossa, né? É, passa milhões de coisas na cabeça, e o óbvio, né? Aquela coisa simples. E quem tá de fora, a gente fica dando palpite, né? Mas é muito fácil. eu tô simples. Agora eu faço isso. Por que que não fez? Aí eu falo, ah, eu sei por que que não fez. É, porque a tensão não deixa. Exatamente. Então aqui, você lava com limão, com vinagre, alguma coisa assim? Olha, eu não tenho esse costume, mas se a pessoa gosta de lavar por água quente, pode fazer o procedimento que costuma. Mas não há necessidade aqui. Eu não faço isso, tá bom. E assim, a gente gosta muito de frango orgânico, né? É. Ah, eu acho que é melhor que você ia saber. E você sabe o que enorme que ele é, né? E outra, né? Não tem aquela gordura estranha. Não, e ele é mais amarelinho. É, é mais amarelinho. Muito bom. E o sabor é outro. É, eu gosto. Super simples. A manteiga tem que tá, tipo, pomada? Olha, você pode fazer isso num processador. Você pode jogar tudo num processador e mandar bater no processador, fica mais fácil ainda. Manteiga com ervas? Com as ervas, é isso. que legal. Aqui eu já trouxe assim, picadinha pra facilitar, né? Nem todo mundo, ah, gosta de usar processador, porque tem que lavar, né? É sempre isso, né? A gente joga uma água quente pra um detergente, lava rápido. Eu também. Eu tudo que puder aproveitar pra facilitar a minha vida. Eu também sou assim. Aí, mix de erva. Que erva você tem aí? Põe a erva que você quiser. O que você acha que combina com frango? Eu, eu particularmente gosto. De sálvia. Eu até trouxe assim. Eu gosto de sálvia. manjerona, capim, é, tomilho, tomilho, limão. Hum, tá bom. É, tomilho normal, se você não achar, porque tomilho limão é uma, é, é, é mais complicadinho de achar. Mas o legal é que, quando você come, até pelo produto purinho, ele tem um toquezinho de parte, você raspa de limão. Exatamente. Exatamente. Cítrico. É muito bom. estragão, alecrim com frango, fica perfeito. Isso. Salsinha, cebolinha. Teve uma vez que eu pus mirar. O que que é mirar? colinha. Ah, eu faço aquilo no omelete. é maravilhoso aqui. Tem um gostinho meio de alho. Tem cogumelo, fica bom também no omelete. Outro dia eu fiz moela com cogumelo, chuchu e mirar. Adoro omelete de moela. Já fez quando sobra um pouquinho? Nossa, eu vou aproveitar. Eu adoro moela, você gosta? Eu adoro. Eu gosto mais ou menos. Com batatinha, você amassa com aquele caldinho. Eu fiz com chuchu, ele também não gosta de chuchu. Eu gosto de chuchu. Eu gosto de chuchu, primeiro que fica delicioso com qualquer coisa. Ele fala que fica mesmo, fica mesmo. fica com o gosto da coisa. Eu gosto. Então aqui capricha nas ervas frescas, não nas secas. Isso, né? Aqui no caso eu coloquei alecrim, manjerona, tomilho limão, sálvia. Eu adoro sálvia. Eu também gosto. E fica um cheiro tão bom. Fica mesmo. Olha. Aí você vai pondo, você vai pondo, misturando, você pode fazer, às vezes até exagero. Eu pus meia xícara para você ter uma base, entendeu? Mas você põe o tanto que você gostar. Mas isso aqui, na verdade, você pode usar com carne vermelha. Pode. Você pode, sabe o que você pode fazer? Tá bom, né? Você pode fazer isso, embrulhar num papel filme, fazer um rolinho, colocar no freezer. Você só vai cortando ele em pedacinhos, que você precisa, né? E joga em cima do filé. Nossa, fica ótimo. O bife de frango que você acabou de grelhar, deixa ele derreter e você come. Acabou. Cada dia você come um. Cri um molhinho bom. Porque aí pega todo aquele pegadinho da frigideira, da friturinha, né? Da grelhada. Fica bom. Molhinho instantâneo. Olha, eu acho que tá bem rico de erva aqui, tá? Tá. Raspas de um limão. Dá aquele cítrico, que fica uma delícia. Eu adoro alho. Eu também curso bastante alho. Eu gosto muito de alho, então já vou uns quatro dentes de alho, tá? Gente, o frango não é grande. Você vê, tem o quê? Tem um quilo e meio? Um quilo e meio. Eu acho que esse aqui tem um quilo e meio. Um quilo e meio, né? Mais ou menos. É, exatamente. Porque eu não consegui. O maior que eu consegui foi de um quilo e oitocentos. Mas é legal pro pessoal em casa entender a proporção de manteiga, de ervas e o tamanho do frango. É. Se você vai fazer depois num chester, num peru fim de ano, você vai aumentando. Aumenta a quantidade. No peru do ano passado, a gente fez, né, Lúcia? Foram quase três, né? Três tabletinhos. Três tabletinhos. Pimenta do reino e sal. Agora o salzinho. Sal a gosto. Tá. Só que assim, eu tempero. Esse aqui, a manteiga que eu uso também já é salgada, mas por causa das ervas de tudo, né? Porque tem que temperar o frango todo, né? É. E aqui, no frango, eu também jogo. Ah, você joga mais salzinho antes de calcar? Um salzinho na pele, né? Bem assim, um pouquinho dentro. E frango é um ingrediente ainda, né? Mais em coma. É, comparado às outras proteínas que a gente tem disponível. É. E dá pra você fazer tanta coisa diferente, gente. Isso que é legal, né? Olha, eu gosto. Eu fiquei tão emocionada, tão emocionada, que eu pulei uma parte. Mas eu vou explicar agora, que dá pra explicar que eu não passei a manter. É. Eu já deixei meio solto, porque aqui a gente não tem muito tempo. Ah, sim, sim. Você tem que descolar a pele do frango da carne. Isso você tem que fazer com cuidado, tá? Isso você faz com tudo. É facinho de fazer com chester, com tudo. Deixa eu lavar a mão aqui, ó. Pode deixar, não vou molhar, não. Eu tenho um ódio como vão lavar a mão e molham pra gente. Mas você sabe que... Desculpa, viu, Lúcia? Ele parece um pato. Porque ele lava a mão e faz assim. Ah, eu não posso falar nada. Eu faço assim e ainda dou um tapão e jogo as coisas longe. É um terror. Não, o tapão é isso, sou eu que faço, né? Ah, Femari. Tanto é que ter que abrir o pezítio, né? No meio do programa, né? É. Justamente por isso. É. Como que você faz pra soltar essa pele? Você vai delicadamente, você vai erguendo e vai enfiando... É com a mão mesmo, tá? Posso virar aqui, ó? Pode. Ó lá, pra gente virar. Ó, eu vou fazer até o contrário, tá? Delicadamente você vai enfiando a mão, ó. Tá vendo? Ela é bem fininha. Ela solta, ó. Vai, ó, soltando bem devagarinho. Tem umas que estão mais presinhas, tá? Vai soltando todo o peito. Parece uma massagem no frango. Isso, com muita paciência, muito carinho. Não esquece da coxa e da sobrecoxa, que ela também precisa da manteiguinha. Gente, isso aqui dá uma diferença depois, porque fica todo concentrado o sabor. Exatamente. E ele vai derretendo, e ele vai derretendo, vai derretendo pelo frango, vai ficando na pele, vai ficando super macio. Quando você faz só as coxas e sobrecoxas, você também solta a pele assim. Não, aí eu esfregue. Ah, só esfregue. Só esfregue, esfregue, esfregue. Aí eu massageio bem mesmo. Tá. Você vai ver que aqui, ó, tá tão pequenininho o frango que até rasga a pele. Então tem que tomar muito cuidado, ó. Pra não rasgar. Não tem tudo, tá vendo? Mas não esgou, não. Ah, tá um pouquinho assim. Não, só tá com a perninha aberta, mas depois a gente fecha as pernas dele, tudo bem. Agora, gente, sinto muito, não tem um jeito muito mais fácil de fazer. Tem que ser com a mão mesmo. Agora eu vou te falar uma coisa. Você é de casa, fala assim, ai, vamos pôr a luva. Só que se você colocar a luva, a luva aí vai grudar na pele do frango e não vai mexer um dedo dentro do frango. É, minha mão tá lavada. Mão de cozinheira é mais lavada que tudo. Exatamente. Não é? 5 em 5 minutos a gente lava a mão e... Ó. Na prática não funciona como a teoria. Vai pôr. Mando entre a pele. Acabou o glamour, ó. Agora vai chuchando. É, agora acabou o glamour. Agora vai... A manteiga com azeve. Você põe até ali embaixo. Aí você vai fazendo assim, ó. Vai empurrando, ó. Aí você vai empurrando assim, ó. Ele vai chegando. Nossa, que delícia. Isso com esse tanto de tempero vai ficar maravilhoso, né? E tudo sabor natural, você percebeu, né? Não, pois. Tudo erva fresca. Tudo erva fresca. Franguinho fresco. Aí vai empurrando, não esquece da coxa. Aquilo que eu falei, ó. Não esquece da coxa e da sobrecoxa. Ó que facinho que desce, tá vendo? Mas faz o que eu acho. Não sei se vocês vão concordar comigo. Eu acho que a maior dificuldade que a gente tem como dona de casa é o dia a dia. É pegar aquela receita que você faz sempre. Uma carne. Você fala, ai meu Deus, como fazer essa mesma carne de um jeito diferente? De repente tem aquela coisa meio que mecânico, né? Ah, vou fazer bife. Vai lá e põe bife. É, então. Mas você viu que rápido que é? Então, é a mesma coisa que a gente só te consegue ver. Com a mãozinha, mas você... Isso é de medo, né? É, e é um sabor diferente. Ó, aí eu dou uma passada dentro também pra pegar o sabor. Dou uma massageada nele por fora. Entendeu? Você vai pondo o máximo de manteiga que você conseguir aqui. Dou uma massageada nele por fora. Você acha um tempinho marinando ou não? Não? Vai direto pro forno? Direto pro forno. Tem essa praticidade ainda. Você passou no mercado, você não tem nada em casa. Você passou no mercado, comprou as coisas, chega, monta e põe já no forno. Você vê? Quinze minutos e tá no forno. Aí é. Então. É, aí uma hora, uma hora e meia. Arruma banho, urdão relax. É, arruma a casa. É, põe a manhã. Aí, outro segredo pra manter a umidade. Ó, usa toda a manteiga que você tiver. Vou besuntando ele todinho, tá? Tá, todinho, tá? Tá. Outro segredo. Qual é? Um cheirozinho. Limãozinho. Dentro. Você põe dentro? Dentro. Não fica muito forte? Não. Não? Não. E a laranja também você pode pôr. É, o alaranja. Aí você dá uma prendidinha aqui. Nas perninhas. Não precisa cobrir. Aberto mesmo no forno. 180, 200 graus. Por quanto tempo você acha? Mais ou menos? Uma hora e quinze, uma hora e meia. Você viu? Eu só faltava quinze minutos. É, não. Lá não tava tempo que você fazia esse frango inteiro. É, não. Uma hora eu pôr. Fora o tempo de preparo. Mas você sabe que depois, a Paola vem me dar uma dica. Ela vem falar pra mim. Ela adora a Paola. Eu também. Na verdade, eu gosto dos três. Cada um de um jeito diferente. Cada um de um jeito, né? Porque ela é tão carinhosa, né? Ela é. E ela é muito... Eu falo que ela é muito assertiva. Eu gosto muito dela. Eu sou fã mesmo dela, de verdade. Ela chegou pra mim e falou assim, ela passou rapidinho e falou assim, a próxima vez que você tem que fazer rápido, coloca na panela de pressão pra começar a cozinhar. Depois você só finaliza no forno. Ah, você cozinha. Dá uma pré-cozida na pressão. Sem líquido nenhum. Você põe na panela de pressão assim, desse jeito, e aí você tira e põe no... Ah, uns 10, 10, 15 minutos. Ah, que ideia boa. Porque ela cozinha, né? A carne cozinha. E cozinha rápido, né? Cozinha rápido. Porque o problema do frango é o frango cru, né? É. Peixe cru. É. Frango, acho que é a única carne que não dá pra comer cru. Não dá. Não tem jeito. Não tem condições mesmo. É terrível. Ó, não precisa pôr nada embaixo de base. Não precisa fazer nada de tampar. Nada. Desse jeito de forno. 180 graus. 180, 200 graus. E já tá prontinho. E aí quando ele ficar douradinho, já tá cozidinho, que solta até as asinhas. Você vai ver que ele... Eu ia falar da asinha, porque a asinha... Asinha é o melhor, né? Asinha é o melhor, né? Tostadinha. E com essa manteiguinha? Melhor pode do frango cru. Você sabe que você pode fazer também a asinha. Desse jeito. Você esfrega a sua asinha. Esfrega todinha a asinha. Põe assim, todo enfileiradinho. E você pode colocar a mesma cerveja que eu falei, escura. Você já fez na churrasqueira? Na churrasqueira a gente nunca fez. Esse, esse assim, não. Com a asinha. Mas a asinha, sim. É, deve ser com a manteiguinha. É, deve ficar bom. É, é verdade. Aquela que pensa gorda. Olha. Não, você dá uma ideia de asinha. Vamos deixar ela fazer nossos cardápios. É? Ah, olha, de ideia eu tenho bastante. Consultora de cardápio. Consultora de cardápio. E ainda se precisar de uma cobaia pra comer tudo, pode me chamar também. Maravilha, né? Eu vou curtir. Aí dá uma prendidinha aqui e pronto. E pronto. Forno. Forno. Ana, nossa telespectadora, manda um recadinho pra gente que você, dia desse, tem que vir tocar guitarra. É mesmo? Você toca bem? Com certeza. Eu não sei se você toca bem. Você toca bem? Eu. Ele toca bem? Toca. Toca? Toca. Você é guitarrista também? Não acredito. Ele faz de tudo esse rapaz. É engenheiro. É engenheiro? Engenheiro nas horas vagas. Nossa, que horas vagas. Porque a minha chefe não me ouça, né? O que era pra ser hobby é profissão, que eu vou ganhar. E ser engenheiro é um complemento. É, é nas horas vagas, né? Mas eu toco, eu tenho uma banda de gordo. Banda de gordo? Chama Stay Puppy. Uma banda de... Mantenha-se fofo. Só de gordinhos. É mesmo? Vamos trazer dia desse da sua banda? Boa. Vamos? A gente faz uma brincadeira aí. Que legal. Vocês tocam que estilo de música? A gente toca rock'n'roll, assim, clássico, anos 70, mas é música autoral. É música própria. E é tudo engraçado. É, tudo com humor, é? Ah, eu quero. Com gordo não dá pra ser sério, né? Ah, mas eu vou te dizer uma coisa. Pessoas felizes são bem humoradas. Então. Não é não? Isso. A gente começa rindo da gente. É? É, depois, quem quiser rir, seja bem-vindo. Boa sorte, né? Aqui você junta só o ovo, né? Aqui, na verdade, então, é só finalizar. Tá. Ovo picado, pouquinho de salsinha e cebolinha. E o ovo você não coloca junto enquanto tá preparando pra não quebrar? Não, porque o ovo já tá cozido. Tá. Quando você começa a cozinhar ele muito, ele fica borrachudo, né? Então, deixa ele reservado, só cozinha ele em água por uns oito, dez minutos. É como o ovo congelado, vira plástico, né? Isso, vira aquele gosto, né? Eu acho que o ovo é o borrachudo só que ele vai com o bacalhau. É, porque aí ele, na verdade, ele foi pro forno junto com o bacalhau, ele pega aquele sabor, aquele cheiro é muito. Não é que ele pode. Aquele pouquinho de azeite que normalmente tem no bacalhau. É, porque senão ele fica seco, fica terrível. E vamos servir. Olha lá. Oba. Vamos servir. Ah, vocês já montaram até com frango aqui. Deixa eu tirar essas ervas pra você não ficar comendo erva... Não ligo não, eu gosto. Um pratinho aqui. Nossa, olha como ele fica suculento. Só que a gente só vai sair daqui depois você terminar de comer tudo. Ai, graças ao bom Deus que tá esperando isso. Ninguém me deixa aqui comer tudo que eu quero. Esse é sempre o meu dilema, o meu problema. Ficou te reprimindo. Ficou malando pra você ir embora. Vai, vai, vai. Eu já gostava de você que eu passei a gostar mais. Ficou te reprimindo. Que fica pelo ponto. Vamos, Kátia. Come em casa. Vamos, Kátia. Vem aqui pra comer ou pode trabalhar, né? Eu tenho certeza que vai um dia lá em casa, Kátia. Você vai ficar apavorada. Mas convida que eu vou. Vai, tá convidada. Não adianta falar passa em casa e não dá o endereço, né? É, não. Vamos fazer uma matéria? Eu vou. Eu volto de férias, dia 27. Demorou. E aí a banda toca. Fazemos um unplugger de lá. Um pão com ovo. Olha, um ovo bem fritinho. Com a geminha mole pra você chuchar o pãozinho amanhecido. Exatamente. A gente vai dar opções de comidas pra você, que pode ser até pra dona de casa parecer sofisticadíssima. E é simples. Coisas super simples. Oba! Vamos sentar lá? Vamos. Esse pelo visto é o meu, né? É. É aquele que já tem mais sustância, porque a minha fama já se espalhou, né? Vamos ver que ficou bom? Bom, apesar que não tem como não ficar. Primeiro com essa manteiga, com essas ervas. Você vê só o cheirinho que sai. É, o aroma é uma coisa absurda, né? Coisa... Deixa eu ver. Delícia. Ah, eu vou começar pela sobrecoxa, que eu amo sobrecoxa. E ela tá bem umidazinha. Não, olha isso, gente. Depois da asa é a melhor parte. É, olha essa carne. Nossa senhora, que umidade. Ficou bom o sal? Nossa, pra mim tá ótimo. Como fica aromatizado com o limão... Deixa eu ver aqui. Mas não sei se que ele fica forte. Não é que é aquela coisa forte, né? Nossa, que frango bom. E fácil, não é, Kátia? Não fica gorduroso. Sai muito óleo quando você assa? Fica, embaixo fica. Muita gordura, né? Fica. Mas você pode ver que não fica nele. Eu acho que aquele é o pato confite, que você cozinha dentro do... Da gordura do pato. Da gordura e não fica gorduroso. E não fica gorduroso, na verdade. Você vê a quantidade de manteiga que vai e ele fica super, super, sim. Você não diz que tem manteiga. Não tem aquele monte de manteiga, aquela coisa gordurosa em cima. Então é bem legal por isso. Apesar daquele tanto de manteiga, é um prato relativamente saudável. Ah, eu acho que é, sabia? Não. Porque o que acontece? A manteiga, inicialmente, ela tem uma quantidade grande. Depois ela derrete, fica tudo na assadeira. Ela vai aromatizando o frango, né? E o grosso vai embora, né? Então assim, um pouco de gordura sempre é bom, né? Você sabe que até as costelinhas ficam uma delícia? Costelinha suína? Não, a costelinha embaixo da costela. Ah, eu já achei que fosse suína. Eu tenho cara com costelinha suína? Então, é... Olha, eu vou tentar fazer. Você gosta? Eu, minha costelinha. Parece aquele... É uma pelezinha que fica no osso. Quando você puxa, eu como tudo aquilo. Você puxa e vem tudinho, né? Fica o osso limpinho, né? Se o ossinho ficar molinho, até o ossinho eu mastigo. O Rodrigo mastiga o osso e eu fico... Ai, Rodrigo, pelo amor de Deus. Você gosta de parar nas tripas? Não, porque fica tão molinho, aquele da costelinha. Fica molinho, né? Eu nunca comi o osso, não. Eu também não gosto, não. Eu prefiro comer a carne. Comer a carne que é melhor, né? Agora eu tive a farofa. Agora você vai pro prato principal, né? Nossa, que delícia. Engraçado, eu amo abobrinha. Mas você não sente o sabor da abobrinha? Ela não me dá. Não dá aquela... Mas você sente a textura, né? Ela fica com a farinha. E da abobrinha também. E da própria abobrinha. Não, ela fica muito mole. Esse é o segredo. Não tá muito passada. E outra coisa, a cebola maiorzinha mantém a crocância também. Também. O lance é esse também. Não corta muito pequenininho, né? Que delícia. Às vezes ele faz até mais rústico, né, Lúcia? Às vezes ele corta até maior a cebola. Aí eu gosto de deixar ela mais, assim, aparente. Que delícia. Muito bom. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Quando a gente vê um prato assim, a gente prova um prato assim, a gente sempre tem o hábito, né? De pensar que é algo complicado, caro. Porque tem que ser assim. ultra talentoso pra fazer. Eles são ultra talentosos, mas é uma coisa simples. Não é o quê? É como juntar esses ingredientes tão gostosos, tão saborosos, né? Muito bom. Parabéns. Agora, eu boto dia 27, agora, de julho. Vamos combinar da gente fazer, então? Vamos. Essa mistura de cozinha com banda. Cozinha e música. Fechado. E crie uma outra receita também diferente, pode ser? Pode. 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 Olha, arrasaram. Você quer aquilo que a gente falou? O quê? Uma coisa que parece sofisticadérrima e é super simples. A gente pode fazer alguma coisa assim. A gente faz um. Aí, pensou? A dona de casa chega, o marido chega de noite. Vai achar que comprou. É. Ah, que você fez isso, duvido. Quem quiser conhecer as delícias de vocês, vocês estão falando de montar cardápio. O que vocês têm em mente? O que vocês estão fazendo lá? Isso. A gente, na verdade, tem uma consultoria culinária chamada Salt and Pepper, que é basicamente que retrata o que a gente é como casal, né? Sal e pimentinha. Sal e pimenta. Quem será que é pimenta? Eu. Hum, pior que não. Eu sei, né? Estava aliviando pra você, né? Pois é. E essa é a ideia, da gente ter essa combinação, né, como casal dentro da culinária, que o sal e a pimenta são coisas... São complementares, né? Insociáveis na cozinha, né? E que dão, fazem toda a diferença na hora do trato, né? Ali é a alma da cozinha, da comida, né? Então, a gente tem essa consultoria. Essa assessoria pra restaurantes e tudo mais. Isso, a gente faz, desenvolve cardápio, a gente faz aulas. A gente fez um jantar no dia dos namorados, no casal, a gente foi na casa do casal. Que legal! Também o que a gente chama de personal chef, né? Que a gente cozinha na casa das pessoas, fazer pequenos... Quem quiser, então, conhecer, contratar vocês, encontra vocês como? Tem telefone? A gente tem um telefone que é o 011-99815-4233. 9-9815-4233. A gente tem um site também, que é o www.saltyandpepper.com.br. E lá também tem todos os contatos. Os contatos, os serviços que a gente faz. Também temos a fanpage do Salty and Pepper também, que é só a gente correr atrás. Vou dizer uma coisa pra vocês. Vendo eles pela televisão é ótimo, mas comendo e sentindo esse perfume é muito melhor, viu? Adorei conhecer vocês. A gente que adorou. A comida é um arraso. Parabéns. Vocês são muito simpáticos. Imagina, você que é super simpático. E ultra talentosos. Obrigada, viu? Obrigado, amiga. Adorei passar as minhas noites com vocês. Legal. Beijo, obrigada. Beijo.